O sonho se perdeu Agora quer voltar pra mim Não é assim Guardei a dor É, seu mundo desabou Você não se importou E tudo que restou Me fez chorar, lembrar de mim Foi tão ruim E a solidão traz desamor É, tão tarde pra chorar Se a vida não sorriu Porque você não quis Cançou de ser vulgar Não foi feliz Conheço a emoção de um aprendiz Ainda arde o que eu chorei É, tão tarde pra chorar Se a vida não sorriu Porque você não quis Cançou de ser vulgar Não foi feliz Conheço a emoção de um aprendiz É, um sonho se perdeu Você não percebeu Depois que aconteceu Agora quer voltar pra mim Não é assim Guardei a dor Guardei a dor É, seu mundo desabou Você não se importou E tudo que restou Te fez chorar, lembrar de mim Foi tão ruim Foi tão ruim E a solidão traz desamor É, tão tarde pra chorar Se a vida não sorriu Porque você não quis Cançou de ser vulgar Gançou de ser vulgar Não foi feliz Cançou de ser vulgar Cançou a emoção de um aprendiz Ai, tarde o que eu chorei Por isso Não é, tão tarde pra chorar Se a vida não sorriu, por que você não quis? Canção de ser vulgar, não foi feliz Conheço a emoção de um aprendiz Lá, 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 lá Lá, 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 lá Canção de ser vulgar, não foi feliz Conheço a emoção de um aprendiz De um aprendiz Laia, laia, laia Laia, laia